Música Música A buflama me feia, jovenha rosa, buflama me galante, jovenha cor, buflama me beija, nunca desprezam, isso é verdade, maian passa pra tu puzer, o capone feito tem o orgulho de ser me, me que ser essa branca, nunca tem conta não. Música Música Mi que ser essa linda, que bonita, que rasgou, que feia, que malta, jarra, bo de diante, lata, pai, que tendo infranho, flacime, paro seco, que tá pegando a parede. Música 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 Música